Pô, diretor, como é que pode, cara? O Casimiro não vem, cara Mas eu marquei com ele, diretor, ele tá viajando Hoje é dia importante, ô diretor Pô, aí não dá, cara, hoje é estreia na segunda divisão Hoje tem contratação, tem muita coisa, diretor Não, ele não vem Pô, falei com ele, cara, o cara virou estrela agora, tá viajando Não comparece nos compromissos, é isso? Ah, ele não vem mesmo, eu vou ter que fazer sozinho Pô, mas eu precisava dele hoje, cara, dia importantíssimo, cara Meu assistente Ah, não tem jeito, vou ter que me virar Tá bom, diretor, tá bom, tá entendido É, fazer o que, né? Vambora, né? Nosso trabalho não pode parar Vambora Fala, galera do Fifando e do AI Games Estou de volta, dessa vez Sem o Casimiro, como vocês podem ver Porque ele tá viajando, cara Me deixou na mão, ele veio no último programa Participou da semifinal, da final Deu os pitacos dele nas nossas contratações Ficou triste pelo Paulinho, triste pelo Carlito Teves Pediu de vocês a opinião Mas não veio hoje Mas é isso, né, cara? O cara é estrela Mas eu que sou o comandante disso aqui E eu estou presente Então, vamos dar segmento ao nosso modo carreira Num dia especial, cara Nós, nesse episódio, vamos começar a segunda divisão Dar início à Championship Nosso projeto de chegar à Premier League Ainda nesse FIFA 19 E além disso, cara Eu vou fazer algumas observações no mercado Porque vocês mandaram o nome pra gente A gente observou os nomes que vocês mandaram E nisso a gente vai olhar, observar e ver Quem a gente pode contratar pra ser o cara do Aston Villa Nessa temporada, cara A gente precisa de um crack A gente precisa de um nome impactante E esse nome veio de vocês E hoje, cara, eu tive em mente aqui Dois nomes que podem alavancar o Aston Villa Nessa temporada, cara Então eu tô indo aqui no Procurar Jogadores E vou digitar aqui o nome de Diego Tardelli Que foi bastante mencionado nos comentários do último vídeo Olha aqui, ó Vou mandar o nosso olheiro Fazer um scout de Diego Tardelli Porque eu acho que pode ser um jogador bem interessante Pra fazer ali o meio e o ataque do Aston Villa E vou também digitar aqui o nome do Hulk, cara Outro brasileiro Muito bom de bola Forte no FIFA Todo mundo conhece E também acho que apesar de caro Pode ser bem interessante aqui pro Aston Villa A gente vai tentar fazer uma proposta pra ele Que agrade também ao Shanghai Sip da China Então eu não vou esperar muito o Casimiro Me mandar as opções dele, não Vou seguir a galera dos comentários E vou fazer o que eu quero aqui, cara O cara faltou O cara tá viajando Então eu vou dar segmento aqui Botei os dois aqui na lista de transferências E vale lembrar também Que mandaram pra mim os nomes de Ibrahimovic e de Robin Van Persie, cara Dois nomes interessantes também, cara Dois caras de peso Com muita história no futebol Só que Antes da gente começar a gravar Eu dei uma pesquisada E ambos os dois Não tem como a gente fazer alguma proposta, cara Porque eles vão se aposentar no final da temporada Então a gente não consegue se aproximar De jogadores que estão em processo de aposentadoria Aqui o Ibrahimovic, como vocês podem ver Aqui quando você aperta no X Parece ali que a gente não pode Iniciar nenhum tipo de negociação Com o jogador que está em processo de aposentadoria Então, cara Infelizmente a gente não conseguiu trazer o Tevez Não vai conseguir trazer o Ibrahimovic E nem o Robin Van Persie, cara Ué, o que é isso, diretor? O Casimiro me ligando? Calma aí O que é, Casimiro? Onde é que você está, velho? Ah, você está em casa O diretor te avisou que eu estou contratando aqui Quem eu quero Você não quer que eu contrate, é isso? Ah, você está ficando maluco Não é possível, velho Cara, você não veio para cá Agora você está querendo dar ordem aqui, cara Você é meu assistente Se põe no seu lugar, Casimiro Ah, você vai se demitir Se eu fizer as contratações que eu estou planejando aqui Pô, Casimiro, você está ficando louco Não é possível, velho Vem para cá, cara Ah, não pode estar no aeroporto Pô, pera aí, Casimiro, olha só Botei o nome do Tardelli aqui E botei o nome do Hulk Ah, você tem um nome muito melhor que esse E no próximo, quando você quiser aparecer por aqui Que você está cheio de migué Você me passa esse nome, beleza? Porque não dá para você ficar interrompendo aqui a gravação Me ligando, pô Tá, Casimiro, tá bom, cara Vou dar seguimento aqui, tá bom? Hoje é dia de estreia e você vai perder, velho Tá, Casimiro, um abraço Valeu, tchau, tchau Pronto Então é isso, galera Eu vou dar aqui uma simulada nos dias Porque a gente está muito antes ainda Da nossa estreia na Championship, cara Então eu vou avançar bastante aqui os dias Vão aparecer algumas propostas aí, ó A finalização de algumas negociações Acabou o scout do Emanuel Boateng É um cara caro, apesar de bom jogador Vou pensar nisso com calma Acabou o scout do Dentinho, cara Que a gente botou aqui, eu e o Casimiro em off Para dar uma observada nele Que é um cara bacana também de se ter no grupo Acabou o scout do Musa Que é um craque do FIFA Todo mundo que se joga FIFA a fundo Principalmente os mates sabem que o Musa é diferenciado no game O scout do Jovinho também, cara Que foi outro nome bastante pedido pela galera nos comentários E ele é muito caro, velho Olha só O valor de mercado dele é 17 milhões de libras E a cláusula dele é de 26 A gente não tem esse dinheiro em caixa Tem apenas 10 milhões de libras em caixa E um salário por volta de 19 milhões, eu acho, disponível O salário até dava para cobrir Mas a proposta é bem complicada Acabou o scout do Martins Que é um desejo pessoal meu Eu acho esse cara muito bom no FIFA Tanto na vida real como no FIFA É o craque do Atlanta United Só que ele é bem caro também O valor de mercado dele é de 20 milhões de libras A gente não tem condição de chegar a uma proposta que agrade o Atlanta, cara Acabou o do Larson também Isso aqui, cara A gente chegou para a gente o relatório do Connor Chaplin Um atacante promissor do Portsmouth É isso E ele é bem barato Com salário bem bacana também Bem interessante, cara Eu tendo a fazer uma proposta por ele Mas em breve Porque antes disso Eu vou dar sequência aqui no nosso clube E vou botar os nossos jogadores para treinarem, cara Porque é importante isso Eles evoluem bastante nos treinos Então é isso que a gente vai fazer Então aqui, galera Vocês podem ver que eu botei para treinar aqui O Brewster Nossa nova contratação Botei para ele treinar Fazer um treinamento difícil É de velocidade e finalização Botei o Green para treinar também O Douglas Luiz Que também é o nosso novo reforço Vai fazer um treinamento específico de meio campo De meio atacante O Williams, cara Que é o nosso novo zagueiro também Jovem, promissor Ele tem que evoluir muito também Nos stats de marcação E botei o craque do time O Camisa 10 O Grealish Para se aprimorar também Principalmente ganhar velocidade ali, cara Que ele não tem o pace tão bom Então eu acho que Esse é o principal fator De melhora do Grealish A gente vai simular aqui Todos os treinamentos E no final a gente vai receber O relatório aí De como cada jogador foi, rapaziada E olha só O Brewster já tirou A E evoluiu um pouquinho Nos long shots Na força do chute dele O Green tirou B O Douglas Luiz tirou A O Williams, cara Foi mal no treinamento Tirou C E o Grealish também tirou C, rapaziada Então Já foi um dia de treinamento aqui Com essa galera que tem muito a evoluir Após isso eu vou passar aqui Os dias também, cara Porque a gente quer fazer Nossa estreia, né, cara Porque hoje Vamos dar início Na nossa jornada Na Championship E nós recebemos uma mensagem Aqui na nossa caixa de e-mails E chegou o relatório Do Tardelli, rapaziada Olha só Ele tem um valor De mercado De 4 milhões e 100 mil libras Num salário de 17 mil libras, cara E ele também não tem Cláusula de rescisão Ou seja Nós podemos negociar Com o Tardelli Um empréstimo Ou uma compra, enfim Ele é 78 de rating, eu acho E tem os stats bem bacanas Apesar de ter 33 anos É um cara que pode chegar E já de imediato Ajudar a gente Nossa guinada aí Na Championship E tá aí, galera Chegou o grande dia Da nossa estreia Na segunda divisão, rapaziada O nosso adversário Vai ser o Rucit Provavelmente pelo escudo Se eu não me engano É o Rucit E vamos jogar fora de casa, cara Nosso primeiro desafio Vai ser fora de casa Então promessa de partida Difícil e bem complicada Mas Vamos tentar aí, né A vitória Começar com o pé direito O que é muito importante Vou fazer uma pequena alteração Aqui no nosso time E vou botar o Brielster no banco Apostando nele no segundo tempo, cara Vou trazer o Kodija aqui Para a equipe titular Vou botar o Brielster no banco Vou tirar o Willan aqui Do banco de reservas Tá o Brielster aqui Junto com o Williams Que é o nosso zagueiro Recém-contratado E o Douglas Luiz já chegou Como titular, cara Ele assumiu a vaga aqui Tá o Jednak Tá o McGinn Tá o Douglas Luiz E no ataque O Kodija E o Green Beleza? Aqui na lateral esquerda Eu vou botar o Taylor também Que é o titular da posição A gente esqueceu de trocar No último vídeo Que ele foi expulso E já retornou da suspensão Ele foi expulso na pré-temporada Então ele tá liberado Para jogar aqui Na estreia Na Championship Então é isso E vamos pro jogo, né Que é o que importa Estreia na segunda divisão E olha aí O estádio do Hull City aí já Uniforme bonito deles, inclusive E vai começar a Championship, rapaziada Bola rolando Espero sair com vitória, hein, cara Olha o Douglas aí, ó Qualidade Ex-Vasco da Gama aí, ó Promessa brasileira Novo reforço E foi caro, hein Negociação foi difícil O Japinho, empresário dele Encheu a nossa saco Lá na negociação Deu no Kodija Que isso, rapaz Que porra é essa? Que viagem é essa, velho? Que câmera é essa Que passou aí, cara? Pô, foi pro meu goleiro, mano Que merda, velho Boa bola Ganha em lixo Passou o Douglas Vamos, Douglas Entrega Baixo, cruzado Puta que pariu, velho Tira Boa time Ei, caralho Sem paçocada, velho Nossa senhora Não passou nem Ah, tomou o diretor Boa bola Vamos dar o grinhagem Passa 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 Que chute é esse, meu filho? Enche a barra, papai Toda hora também mudando a câmera, hein Tô eu, hein Tira Tira Meu amigo Se ele mete esse gol de vôlei O cara do coque Um bonito coque, eu diria Você gosta de usar coque, ô diretor? Porra, o juiz me atrapalhou Filho da puta Toma isso Matou meu contra-ataque, velhão Porra, aí não dá, mano Porra, que porra é essa, cara? Ia sair pro contra-ataque O juiz interrompeu, pô Deu bote em mim, pô Segundo tempo, rapaziada Vambora, hein Se o time não melhorar até os 60 Botarei Briuster A nossa Nova joia em campo Nosso talismã No meio No Douglas Parece Green Passou o Hutton Com um raio É o segundo no Greenwich Puta que pariu, diretor A bola não entra Porra, diretor Me cornetando Tu tá me secando isso sem, diretor O maior pé-frio do Brasil Tira 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 É Aí, ó Cadê? É muito injusto o futebol, cara É muito injusto, cara É muito injusto o futebol, diretor Você é muito pé-frio, cara Esse negócio é inacreditável, velho Vou dar pause aqui, hein Tem que meter aqui O Green aqui pelo lado O fence vaso E o Briuster na frente Pra ser o talismã Poderia botar o Davis? Poderia Ele já é melhor que o... Ainda é, quer dizer Melhor que o Briuster É Mas Confirma no meu talismã Aí, Briuster Puta que pariu Cara, não é possível, velho Os caras vão acertar o último passe, mano Na trave Que isso, cara Caralho, velho O Briuster entrou botando fogo no jogo Bola na trave Caralho A bola não entra O diretor é muito pé-frio, velho Pênalti Omisso Que isso, cara Como é que ele não deu esse pênalti, diretor? Pô, não é possível, velho Não é possível, cara Cara, isso é inacreditável, cara Olha aí 10 finalizações da 7 Puta que pariu, velho Porra, a bola na trave do Briuster não existiu, mano Olha o gol dos caras O gol feio da porra Ai, ai É triste Ah, rapaziada É triste, cara Perdemos na estreia pro Whole City fora de casa, cara Jogamos melhor Bola na trave Pô, uma merda, cara Assim, tô puto Pô, o Elmo Hamad Falou que tá decepcionado aqui de não começar o jogo Pô, vai se fuder o Elmo Hamad Puta que pariu Vai pro caralho você Mentira O Elmo Hamad aqui mandou pra gente que tá desapontado de não ter começado como titular É porque ele pediu, né Olha lá Tava se sentindo bem pra jogar Nem tinha visto isso Enfim É... Já tiraram uma oferta aqui pelo nosso Sarkit E... Cara, é... É isso, cara Tô bem puto, na verdade Ter perdido o primeiro jogo Mas... Ainda mais motivado pra segunda partida, cara E olha só A gente recebeu uma proposta de 14 milhões de libras pelo Greenlist, cara Não sei não, hein, cara A gente pode pensar nisso aí Porque se a gente vende o Greenlist A gente pode trazer um cara muito bom pro nosso time, cara Nosso... Nosso caixa fica bem maior Mas... É... Não vou ver isso agora Eu tô focado na primeira vitória na segunda divisão Porque começar com derrota foi horrível, cara Ainda mais pelas circunstâncias do jogo Estranho que a gente jogou melhor Mas enfim Acontece, é o Flifa Tô me adaptando aqui a... Jogar contra a máquina Que me irrita E tá aí, cara Vamos pro segundo jogo Em casa Primeira partida adiante dos nossos torcedores contra o Wigan, cara Vão bater o time do mesmo jeito que iniciou a última partida E tá aí, galera Vila Parque Primeira partida aí dentro de casa, cara Precisamos demais dos três pontos Começamos com derrota aí, infelizmente Essa zica tem que sair de mim no modo carreira, velho Porque, pô, tá difícil, cara Não acreditável A gente martela, acerta a trave Em nada Então a gente precisa, assim, urgentemente da vitória Dei a oportunidade pro El Mohamed Que me pediu no e-mail Falou que tava desapontado no último jogo Pô, se o cara quer a oportunidade Já tem que mostrar por onde Tô dando aqui Espero que ele corresponda E vambora, cara Com sombra de dia Uma merda Mas vamos superar as adversidades que o jogo nos propõe Vambora Posse de bola Vamos trabalhar ela, cara Assim, muita calma Porque no último jogo Não deu certo, cara Vamos Que beleza, rapaziada Começamos bem, cara Três minutos Gol do McGee Pra dar confiança, pô Pra dar um pouquinho mais de tranquilidade pro time, cara Excelente, velho Excelente A gente vai dar bem trabalhada Vai embora Coisa linda É Vamos É o Greenish Tipo, o craque Recebeu a propostinha Mas tá fazendo por onde Dentro de campo e Não sei não, hein Não sei se vale a pena ver no Greenish, hein, cara Tá me provando o contrário aqui Gol dele Excelente jogada do Green Pelo lado esquerdo, cara Uma fita bonita que eu dei ali E é isso, cara 2x0 no placar Excelente, velho Pra dar confiança Tem que começar a mostrar meus artifícios também, né, cara Porra, jogando só no toque de bola ali O time não ajuda tanto Vamos começar a abrir a caixa de ferramentas aqui no FIFA 19, né, velho Boa, Greenish Tranquilidade Vambora Vamos trabalhar a bola Isso, meu garoto Coisa linda Meu Deus do céu Para Vou embora Pera aí, pô Pera aí, ô, diretor Ficou me sacaneando, né Ah, tu não é o pro player? Ah, você não ganha do Rafifa? Você não ganha dos caras? Ah, mas tu não joga o King League lá e faz tantas vitórias? Como é que tu perde aqui no modo carreira? Pra máquina? Isso É pra quem Desacreditou de mim Porque Com muita humildade Eu vou chegar lá, cara Eu vou chegar Nessa partida A zica vai sair É oficial Depois desse jogo aqui, ó É só glória Olha o Mohamed Cara, ele é muito melhor que o Hutton, cara Cortou pra trás O Hutton, porra Parece que tem um caminhão De areia Cheio Na coluna Fim de primeiro tempo 3x0 Tranquilo Ajeitar meu ponto aqui E vambora Segundo tempo E vou botar o Brilster no jogo, cara Ele entrou muito bem na primeira partida Só que vai ser a tua bola na trave Que era pra ter entrado Infelizmente o FIFA não quis que a bola entrasse Cara, jogar contra a máquina é muito diferente, cara Mas assim, muita coisa, cara Porque, tipo assim Todos os botes que você costuma dar Ela vai lá e desvia, pô Tá ligado? Ela não faz nenhuma jogada previsível Ela sempre foge dos teus comandos No lendário Principalmente, né? A gente tava jogando no lendário Então, caralho Tipo assim Eu vou dar o bot aqui Porque normalmente qualquer jogador faria isso É... Faria tal ação A máquina vai lá e faz o inverso Porque, pô Não sei como ela lê Que eu vou fazer a parada E mexe no milésimo segundo Muito roubado, mano Entreguei a bola aqui Boa time Boa, meu goleiro Sem paçoacada Vou botar o Brewster, hein? Vou botar o Brewster Vou botar o Davis no Codija Vou trazer o Green recuado E vou colocar o nosso querido zagueiro Pra fazer a sua estreia Sai o nosso capita O Chester Aquele que é bem gostoso no Natal Piada horrível Não precisa nem botar essa porra Porque, pelo amor de Deus Aqui eu tô com saudade de comer Chester mesmo Não o Chester da Estão Vila Pelo amor de Deus Jesus Cristo Tenho uma morada Tenho muita zelar por ela Pelo nosso amor, inclusive Eu vou pro Barinda Ganho lá Ih Ai, Green Falta Tem que dar No Villa Park Tem que dar Vou botar o Gigi lá aqui, não Caguei Douglinhas Ó, chamo os companheiros Ó, o Green Paciência Ó, o zagueirão Tá querendo fazer o dele Que bola Tá lá Vamos, pô Coisa linda, cara Toque de bola aqui, ó Porra, guardiola Nem parece que eu perdi o primeiro jogo de 1x0 Coisa triste Medonha É o Mohamed aí, ó E vou falar Tomou a vaga do Hut Tomou É muito melhor E eu, um otário Não sabia disso Vai, Brewster Vai embora, meu garoto Ai, Brewster Vai acabar Cara, a máquina pune, véio Os caras fizeram gol Só Para o nosso editor Colocar o funk do Naruto E ficar rindo na minha cara Enquanto edita esse vídeo Comiça E mudou de novo pro goleiro Porra, sacanagem 4x1 Fim de papo, rapaziada Com vitória agora Graças a Deus Glória a Deus por isso Muito importante, cara Muito importante Para a gente conseguir ter mais tranquilidade no trabalho Muito importante mesmo Passa importante que a gente deu Porque, porra Não podia começar com duas derrotas Aí a diretoria Ia comer a gente no esporro Ia ficar difícil Ficar difícil para continuar Então é isso, rapaziada Eu vou encerrar por aqui esse vídeo Para não ficar muito longo também E no decorrer dos próximos vídeos A gente vai contando essa história Do Aston Villa na Championship Rumo à Premier League E rumo à Champions League Se Deus quiser Perdemos o primeiro jogo Mas Vencemos o segundo Com a autoridade A Zika Ó A Zika saiu do estagiário Consegui botar em prática O melhor futebol Iguês 4x1 Com grande atuação do Gullis E com um bom desempenho também Do Douglas Luiz Do Brewster Nas duas partidas Do nosso zagueiro Que vai ter muito A acrescentar na equipe, rapaziada No próximo episódio A gente vai ter O desfecho da negociação do Tardelli O desfecho da negociação do Hulk E Saber quem é o nome Que o Casimiro preparou pra gente, né, cara? Tô curioso pra saber também Quem é esse cara Que o Casimiro Tá guardando aí As sete chaves E muito importante também É esse recado Que eu vou dar agora, rapaziada Não se esqueçam De se inscrever no canal, cara E ativar as notificações Pra vocês ficarem sabendo De todos os vídeos Que a gente saiu aqui Do Fifando E do N Games em geral, rapaziada Porque, assim Agora com o FIFA 19 A gente vai soltar vídeo Praticamente todos os dias Durante a semana Seja vídeo, seja live A gente vai estar aqui Com vocês Praticamente todos os dias Então é muito importante Que vocês se inscrevam no canal Deixem aquele like Pro diretor saber Que vocês estão gostando E ativem as notificações Me sigam também no Twitter, cara Arroba oestagiário do EI Por lá também Eu falo de todas as novidades aí Do Fifando Do meu desenvolvimento No Team A Team também Na minha conta pessoal De tudo mais Siga também o Casimiro Que não tá aqui Arroba Casimiro C-A-S-M-I-R-O Que é o dono Dessa bagaça toda aqui Do Fifando É o grande personagem Aqui do Fifando Então sigam o cara também O cara é brabo Ele vai estar passando Tudo pra vocês E por último Não se esqueçam De mandar pra gente As suas sugestões, cara O que vocês acham Que a gente pode fazer Que a gente pode melhorar O que a gente tá fazendo de errado O que a gente tá fazendo de certo Então deixem nos comentários aí Todos os feedbacks de vocês aqui Do nosso modo carreira, cara Muito obrigado pela presença de vocês Pela companhia Presença é foda Eu tô sozinho aqui gravando Muito obrigado pela companhia de vocês Te espero no próximo vídeo É isso Fui!